show galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da rb suínos olha aí leitãozinho aí um pouco dia de nascida já vai fazer oito dias ainda matrizinha apojando uma durocozinha p.o está parede de pietran com duroco né o pai dos leitões é um pietran e a mãe duroco p.o olha aí que qualidade olha o padrão eita galerinha aqui na rb suíno fazenda macapá interior de sobrar o ceará uma gaiola zinha improvisada aí evita bastante aí machucar os leitõezinhos olha aí como é que é top de verdade meus amigos aqui na rb suíno fazenda macapá interior de sobrar o ceará a gente aí sempre produzindo uma genética de qualidade meus amigos é só benção de deus galerinha pedi a cada um de vocês que não é inscrito no canal da rb suíno se inscreva aí para mais dicas de manejo top de verdade meus amigos que essa gaiola zinha maternidade aí tem dois metros e vinte comprimento por 60 centímetros de largura um metro de altura e tá aí ó evita bastante machucar os leitõezinhos olha que coisa linda top de verdade tá ficando os leitõezinhos meus amigos vocês aí que querem melhorar a genética de suíno vem pra rb suíno fazenda macapá interior de sobrar o ceará galerinha a dicasinha de manejo top de verdade para vocês o leitõezinho aí com vai fazer sete dias de nascida ainda a gente vai aplicar a segunda dose de nascida é a segunda dose de ferrodex nele aí com oito dias a gente já faz a segunda dose mas olha como é que tá ficando os tronquinhos viu eita benção de deus nesse lote meus amigos tinha duas fêmeas mas aí morreu uma aí só ficou uma o resto aí tudo é macho então vocês querem futuros reprodutores futuras matrizes nesse lote só tem uma o resto é macho aí é só entrar em contato com rb suíno aí que a gente faz a sua reserva aqui na rb suíno fazenda macapá lembrando que nós não faz mais entrega de suíno interessado retira aqui na fazenda macapá agradecer aqui os parceiros da rb suíno suplemento de rios grande iguaçu agradecer o instagram agrofamiliar do brasil agradecer também é o suplemento de rios empresa rebonho dom lucila silva que divulga rb granja iguaçu agradecer o instagram agrofamiliar do brasil e agradecer também o nosso grande amigos lá de guraírio a dente água do canal hd suínos chama que os homens são potência também gratidão a cada um de vocês estão curtindo seguindo você aí que não tá inscrito no canal da rb se inscreve aí para mais dicas de manejo aí top de verdade aperta o sinozinho lá para quando a gente fizer um novo vídeo você ser notificado aí você vê em primeira mão forte abraço que deus abençoe até o próximo vídeo tchau